Pabro Marçal havia feito fortes denúncias de que os caminhões que estavam descendo com apoios para doações no Rio Grande do Sul estavam sendo parados, multados e estavam exigindo notas fiscais das doações que estavam naqueles caminhões. A jornalista da Globo Lixo chamou Pabro Marçal de coach, fake news e mentiroso, mas a verdade veio à tona. O jornalismo competente do SBT trouxe essa reportagem mostrando e desmentindo a fake news da Globo Lixo que disse que ele era mentiroso. Curte, comenta e compartilha este vídeo para que todos saibam da verdade. E abarrando caminhões de defesa civil, com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos quatro que a gente tem aí. Das poucas estradas que ainda dão acesso a cidades mais castigadas, em uma delas, o Tá Na Hora flagra uma cena simplesmente revoltante. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Isso é o motivo, entendeu? Eu estou com tudo ali, o caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram para isso aí, entendeu? Isso é o Brasil que a gente quer. E mesmo acompanhados da defesa civil e com documentos sobre as cargas, saem do local notificados. A gente já foi notificado de uma multa de R$ 200,00, né? Que a gente entrará com recurso por conta da operação. De qualquer forma foram multados. De qualquer forma a gente já foi notificado, né? Por conta do excesso do peso. Ainda hoje, com exclusividade, só aqui. Ainda hoje, com exclusividade, só aqui.